Há 16 anos, no dia em que você nasceu, tudo mudou. Quem é essa menina? Ela traz com ela fantasmas do passado. Eu estou procurando a minha mãe. Por quê? Tem um leão no meu quarto! Um leão? É que pariu, quero ver! Eu vou fazer você a gruta mais rica e poderosa deste país. Você sabe, eu não posso sentir. Eu não posso sentir! Não mudou nada. Eu vou fazer você ir para mim. Não mudou nada! Eu não escorrei isso!